Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série de Bloodborne aqui no canal e desta vez vamos por uma das áreas mais complicadas do jogo, que é aqui o pesadelo de Mensis por causa da questão do frenesi. Sempre lembrando que se você está gostando da série já deixe seu like aí que ajuda demais o canal além de compartilhar aí no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, já ajuda muito. Frasco de sangue, esse bicho aqui é chatão, ele vai soltar uns vermes, eles também pegam frenesi, então é bom deixar eles morrerem. Enquanto eu também pego, ai, eles dão muito tanto, essa área é complicada, isso aqui eu tenho que lidar com algum deles pelo menos, ai meu deus. Morri, como eu disse, é difícil. Eles têm que estar aqui já pouco, se eu não me engano. Pronto, já se foi os bichos. Complicado, foi mais difícil do que eu achei. Ih, o bicho aqui, aí, pensei que eu não ia conseguir pegar os fragmentos de gêmeos, tem uma puna aqui? Não, tem um item. Nato de pé do sangue, é importante também. Aqui a gente vai enfrentar as aranhinhas. Esquema para enfrentar as aranhas é fugir, primeiramente. Não fugir lá para frente, porque tem um caçador bem complicado, porque ele tem mata rápido. Deve fugir aqui para trás. Quem tem aracnofobia, essa área não é das legais. Tem muita aranha mesmo. Oi aranhas, vem aqui. Vem aqui para a porta, que a aranha grandona não passa e você enfrenta as aranhinhas. Elas dão muito dano. Se não tomar cuidado, porque elas atacam em grupo. A aranhona até acerta. Ela explode. Ai meu Deus, parece que eu não esperava, eu devia ter morrido. Nossa, tomei dano de contra-ataque porque eu estava pulando. Tome cuidado com isso também. O desgraçado de aranha. Meu Deus. Tá, morre. Pouquíssimos frascos de sangue. Dropa frascos de sangue. Não, dropa bala de mercúrio. Desgraçada. Pior que agora contra o caçador vai ser foda. Peraí, ia me esperando. Não dão muita bola para o tiro, não. Vem duas. Armas sob risco. Realmente esse negócio da durabilidade não foi uma boa. Você perde muita durabilidade. Eu vou tentar matar o caçador e vou correndo para a lâmpada. Dá para escutar o choro da criança. Esse caçador é forte para a porra. Por causa desse negócio aí, dá muito dovo. Toma. Olha isso. Tá. Opa, acabaram meus negócios. Eu morri no tiro. Morreu. Agora a gente vai correr. Corre! Esses bichos não tem ataco normalmente. Até o elevador aqui. É o atalho. Primeiro atalho da área. Festa lanterna. Vamos voltar lá, vou reparar minha arma. Vou tirar a porcaria da gema, porque não foi uma boa ideia. Vamos continuar, pegar o elevadorzinho aqui. Porque a câmera é mais lenta que o elevador. A gente faz o elevador descer. Poder pegar o atalho quando a gente morrer. Se a gente morrer, né? O que não é muito difícil, porque nessa área tem alguns inimigos complicados. Umas mulheres, umas açougueiras. São bem difíceis. Se elas causam esse status aí. Até falar que se eu não sei qual que é, não tenho a menor ideia, na verdade. Morre logo. Dá uma olhada pra ver que status que é esse. Veneno rápido. Toma cuidado. Tem uns caras com umas bestas também. Eles são fortes até. Tem que tomar cuidado. Tem um aqui atrás. O povo da corte com a besta. Ai. Batei neles. Dropa até uma quantidade legal de almas. Quatrocentos e pouco. Eu acho que eles têm resistência a dano de corte. Eu vou ignorar vocês, vai. Foda-se. Vocês são muito chatos. Tem mais atalho pra gente abrir aqui na frente. Então, né? Não vou arriscar. Aqui nós temos os cachorros-corvos. Corvos-corvos-cachorros. Depende do qual parte você fala primeiro. Apesar que temos aqui também o cachorro-cabelo-corvo. Os cachorros é muito loucos. Agora é meio louco. Venho? Ou não venho também? Morreu. Tem você Morreu também Vai denar com esse sangue Sangue frio desse semelhante É o mesmo que um dos chefes do Jopo Qual chefe? Qual pergunta? Não me lembro qual Nós temos Duas alavanques Porque são dois atalhos Descendo primeiro Vai dar na lanterninha Agora vamos prosseguir Aqui é a área do chefe Nosso querido Micolache É o chefe que você tem que correr atrás dele Correr atrás dele Até ele ir pra arena lá Tem um jeito certo de correr atrás dele Pra luta ser mais rápida Mas eu não sei exatamente Cadê ele? Eu não sei qual que é a fraqueza dele Eu acho que é raio Eu vou trocar E aí não tem nada de útil aqui Vai Micolache A gente corre atrás dele Até ele entrar na arena Esses bichinhos foda-se Eles ficam levantando Aqui Correr assim Ele já vai parindo Meu Deus Eu não sabia disso é taque Ele pulava e soltava o negócio Essas aqui são bons matar Esse é o pior ataque dele Porque ele pode dar parry em você Ele solta duas seguidas Tem que tomar cuidado Ficar sempre correndo aqui Pro lado direito dele Eu não sei se ele tem fraqueza Contra raio não Cadê ele? Cuidado pra não acabar tua estamina Enquanto você tá batendo É bom deixar ele no canto Ele não consegue dar aquele pulinho pra trás Ele vai até metade da vida aqui Ele começa a fugir de novo Agora a gente tem que pegar uma chave Dá pra descer Eu não me lembro o que tem lá embaixo Nada de útil Provavelmente Frascos de sangue são úteis Ai! Quase tomei uma bestada Nessa segunda parte também dá pra bugar eles Dá uma atrapada ali Vai pro espelho É aqui a área onde ele vai Depois é aqui que você desce Pra pegar ele Vou acabar com essas cavelinhas Vamos lá! Vamos lá! Chato, chato você, Nicola! Chato! Ele vai pro espelho, vai pro espelho. A chave, pra gente poder entrar lá. Okas! 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 Tá bom, chato! Olha onde ele tá! Já me perdi lá dentro! Tá! Tá! Caio aí! Tchau! Vamos lá! Finalmente enfrentar o homem! Pra dar aquela... Opa! Brender ele no canto. Aqui ele já dá porrada também. Tem uma caveirinha aqui. Ai, tem que tomar cuidado com esse golpe! Eu esqueci! Tem golpes novos! E a gente pode morrer! Já dá! Pum! Ah! Eu vou até essa segunda fase e eu volto! Joga! Agora vai! Dá soco! 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 Vira! 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 Ai! Combate! Soco! Vira! Combate! Coitado! Toma cuidado! Isso aqui é mais difícil de pôr ele no canto. Cuidado pra ele não combar você! Quase! Tomei! Anfitrião do pesadelo! Pronto! Vai focando e já é! Boa! Ah! 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 Ele está acordando! Se fodeu! Desabatido! A cela de Mensis! O capacete! Tá! Subir aqui! Ou melhor! Subir! Não é pra descer! Ah! Por aqui! Acho que é! Esse caminho é confuso! As caveirinhas não dão mais respawn! O anfitrião já é! Qual é a da chave? Eu não lembro agora! Peguei a chave pra quê? Não pergunto! Tá! Vamos voltar lá! Aqui é um dos últimos chefes do jogo! Falta ela e mais uns três! Um deles é um chefe bem secundário assim! Bem bosta! O chefe mais difícil do jogo daí também! Que é a Ambrietas! 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 Alguma coisa assim! Ser complicado! Vamos canalizar nossos Ecos de Sangue! Nossa! Faltou! 700! Pra gente conseguir mais um! Leve! Pegar! Aqui! Ahn... Acho que você já serve! 50 é muito pouco! Ahn... Aqui! 3000 já é demais daí! 3000 já é demais daí! Bem vindo! Não tem problema! Canaliza! Bota mais força! Dá mais! Dá mais! Acho que não liberamos nenhuma arma! Nada! De útil! Comprar itens! Armitias! Não! Tudo a mesma bosta! De sempre! Acho que nem aqui também não liberamos nada! Comprar com discernimento! Eu vou comprar 5 papéis de raio! 4 papéis de fogo! E só também! E é isso! No vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixe seu like! Comente! Compartilhe! Se inscreva no canal se não for inscrito! Me siga no Instagram! Link na descrição! Vai ter o nosso grupo do Discord! Link na descrição! Se inscreva no canal e até a próxima! Valeu! Falou! E fui!